Bom, pastor Fernando, primeiro eu quero muito te agradecer pelo carinho, pela confiança que o senhor teve em mim, na minha empresa E eu queria que o senhor contasse para o meu futuro cliente qual foi a sua experiência com a nossa empresa Desde o atendimento até a entrega da loucura de amor Para vocês que querem e pretendem fazer uma declaração de amor para quem você ama, para quem você gosta Está aqui a pessoa certa, fui muito bem atendido, fui muito bem instruído dentro daquilo que eu precisava fazer Como foi minha primeira vez, foi show de bola, ele me auxiliou em tudo, me ajudou em tudo E até as coisas que eu tinha dúvida ali, ele tirou as dúvidas na hora E está entregue, né? A minha esposa que foi a presenteada se emocionou muito O trabalho que esse homem faz aqui é excelente Então, está apoiado aí, está aí Valeu a pena? Oxe, valeu a pena Foi mais do que você esperava? Muito mais do que eu esperava E ó, se você estiver pretendendo fazer, pode fazer com ele que você vai ver que vale a pena Muito bom, parabéns Valeu a pena, cada centavo Cada centavo E é isso, pessoal Eu sempre falo que algumas empresas têm preço, outras têm valor Esse é um dos nossos clientes que optou pela qualidade e não pelo preço Fez várias cotações de outras empresas A nossa não foi a mais barata, mas com certeza foi a que ele sentiu mais confiança E isso é o legal, atender a expectativa do nosso cliente e realmente buscar clientes que exigem a excelência no trabalho E não só vão atrás de preço Valeu a pena? Valeu Recomenda? Oxe, recomendo Pode ir que é benção demais Muito bom Depoimentos reais com clientes reais A gente combinou alguma coisa aqui? Não, nada combinado Não? Eu falei para você Fala o que vem do coração Não foi isso, não foi isso? Então é isso aí Estou satisfeito Estou satisfeitíssimo Valeu, galera Solicita um orçamento A gente fez a loucura dele A gente gravou Deve estar aqui em cima Ou aqui embaixo Assiste aí que vai ser bem legal Em cima da hora ele fez Mudou música Fez tudo em cima da hora A gente conseguiu atender as expectativas E é isso Valeu, galera Dá tchau lá, pastor Tchau, tchau